Eu quero ver Quando o zumbi chegar Eu quero ver Eu quero ver O que vai acontecer Eu quero ver Zumbi é o senhor Das guerras Zumbi é o senhor Das demandas É Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Eu quero ver Quando o zumbi chegar Eu quero ver Eu quero ver O que vai acontecer Eu quero ver Zumbi é o senhor As guerras, zumbi é o senhor As demandas, é Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Angola, Congo, Benguela Mojolo, Cabin, Damina Iloa, Rebolo Angola, Congo, Benguela Mojolo, Cabin, Damina Iloa, Rebolo Aqui, onde estão os homens Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa à venda Que veio acorrentada Junto com seus súditos em carros de banho Eu quero ver quando o zumbi chegar Eu quero ver Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Zumbi é o senhor das guerras Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Angola, Congo, Benguela Mojolo, Cabin, Damina Iloa, Rebolo Aqui, onde estão os homens De um lado, a cana de açúcar Do outro lado, um imenso cafezal Ao centro, senhores sentados Vendo a colheita do algodão branco Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver quando o zumbi chegar Eu quero ver Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Zumbi é o senhor das guerras Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Zumbi é o senhor das demandas Eu quero ver Eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Zumbi é o senhor das guerras Zumbi é o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Angola, Congo, Benguela Monchoro, Cavinda, Nina Quiloa, Grimoro Angola, Congo, Benguela Monchoro, Cavinda, Nina Quiloa, Grimoro E aí Dat Vale E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto